Enquanto você está em baixa, tem um monte de gente do seu lado e quando você começa a crescer, não são todas as pessoas que vão estar ao seu lado. Quando eu digo sucesso, é um sucesso em modo geral, não só um sucesso financeiro, porque as pessoas às vezes têm só dinheiro e mais nada. E dinheiro por si só é absolutamente nada, isso é fato. Mas quando você deita a cabeça no seu travesseiro e você se sente satisfeita por aquilo que você colheu naquele dia, que vem de um plantio constante na sua vida, aí sim, esse é o sucesso que todo mundo merece. E sim, as pessoas acham que quanto mais sucesso você tem, mais amigos estarão do seu lado, te aplaudindo e etc. Amigos não, às vezes bajuladores, às vezes pessoas que querem ter o que você tem. Os amigos de verdade serão poucos, porque você tem muitas pessoas que parecem te aplaudir quando você está em baixa, mas são poucas as pessoas que permanecem na sua vida, porque nem todo mundo está pronta para o seu sucesso. E sabe o que é pior? Nem você está pronta para o seu sucesso, eu não estava pronta para o meu sucesso. Eu mudei um hábito na minha vida, na verdade um combo de hábitos, mas um principal na minha vida que transformou tudo, tudo, tudo e me fez chegar até aqui hoje, sentada, dizendo para você que eu tenho essa sensação de sucesso na minha vida e tenho certeza que você pode ter também. O principal hábito que mudou na minha vida foi que eu comecei a me enxergar como uma mulher de verdade, uma mulher que merece e que vai ter o sucesso, e não como uma garota perdida com medo das coisas. Por muito tempo eu me escondi atrás de histórias que contaram para mim e que eu acreditei como verdade na minha vida e essas histórias me aprisionavam. Tenho várias histórias aqui. A primeira delas foi ter nascido numa cidade muito pequena. Por ter nascido numa cidade muito pequena, eu achava que o mundo era naquele ponto de vista que a minha família tinha, que as pessoas ao meu redor tinham, que era um ponto de vista muito podado, sabe? Você tem que seguir esse caminho e ser dessa forma e usar essas coisas, porque senão as pessoas vão falar, as pessoas vão te julgar, você não vai ter oportunidade de emprego. E aí você começa a construir uma figura feminina já podada naquilo, né? Eu não posso sair desse caminho. Se eu sair desse caminho, o que é que as pessoas vão pensar? E aí entra um monte de coisa. Entrava um monte de coisa na minha cabeça. Não só a forma de me vestir, mas os lugares que eu frequentava, o que eu queria para a minha vida, porque eu tinha medo de não sentir nunca, por exemplo, vontade de construir uma família e ser julgada por isso. Mal sabia eu que 90% das pessoas que estavam ali dentro de uma família perfeita estavam infelizes. Beleza, eu saí desse cenário porque eu me mudei da minha cidade pequena e fui para uma cidade grande. E na cidade grande eu acabei tendo relacionamentos, porque você vai ficando mais velha, você vai se relacionando romanticamente com as pessoas. E eu tive um monte de namorado tóxico, justamente porque eu estava tão despreparada para ser uma mulher que eu não sabia nem fazer boas escolhas. Quando você permite que alguém ruim entre na sua vida, significa que nem você sabe o que merece. Nem você sabe o que escolher para a sua vida, nem você se enxerga no próprio espelho. Então eu tive relacionamentos extremamente abusivos, que me colocavam para baixo, me colocavam em uma posição que eu acabava me enxergando também, porque senão eu não aceitaria estar ali. A sorte foi que deu errado, né? Porque também tem um monte de gente que até hoje está nesses relacionamentos e não consegue sair desse buraco. Enfim, eu também passei por isso e consegui sair. Graças a Deus, deu muito errado. Ainda assim, eu sentia que eu não comunicava a Letícia que eu queria ser, que era a Letícia de sucesso. E aí, amiga, eu virei a chave num nível que você não está entendendo. Primeiro, eu percebi que Deus não escolhe os seus filhos. Eu amo trazer isso, porque as pessoas não têm percepção. A gente é tão vítima da gente mesmo, que a gente pensa assim, Ah, olha fulano de tal que tem sucesso e eu não tenho. Ou ela fez alguma coisa errada, ou eu não nasci para ter esse sucesso. Mas uma coisa é certa, e eu tenho certeza que você vai concordar. Deus não escolhe os filhos. Todo mundo é filho de Deus. Então, todo mundo tem as mesmas expectativas perante Deus. Ele não vai dizer que aquele filho vai ter sucesso e aquele vai ser um fracasso. Aquele vai ganhar muito dinheiro e aquele vai ser pobrezinho. Não, todo mundo é filho de Deus por igual. O que muda é a forma como os filhos deles se enxergam. É isso que muda. E foi isso que me transformou. Um belo dia, eu decidi que eu seria a personificação da mulher que eu adoraria ser. E essa mulher teria hábitos. Essa mulher teria forma de se vestir. Essa mulher teria as ambições. Quem é essa mulher? Ah, Letícia Secato. Eu nunca desejei ser outra mulher. Eu me inspirei em várias outras mulheres, como me inspiro ainda hoje. Mas eu nunca desejei ser outra pessoa que não fosse eu. Eu só queria chegar na versão que eu me enxergava há tanto tempo. E que eu não conseguia colocar pra fora, com medo do que os outros iam pensar. Ou achando que eu não tinha condição financeira pra isso. Ou porque eu não era merecedora. Porque Deus não me escolheu pra ser um sucesso. Entende? Eu sempre tinha uma desculpa esfarrapada pra não ser a minha melhor versão. E aí eu montei uma estratégia de onde eu queria chegar. Montei um plano mesmo estratégico pra minha vida. Desde quanto eu iria ganhar por mês, até o que eu iria comunicar. E eu percebi que eu tava no caminho errado. O caminho que eu tava seguindo, ele só tinha um objetivo financeiro. Porque eu já tinha conseguido ter uma condição financeira com aquele caminho que eu segui. Então eu achei que ele era o melhor caminho. E não necessariamente. Mas essa percepção implica algumas mudanças que machucam. Como por exemplo, às vezes você vai precisar mudar o seu emprego, a sua ocupação. Pra poder seguir a estratégia dessa mulher que você sonha ser em modo geral. Que inclui em todas as áreas da sua vida. Eu precisei dar alguns passos pra trás. Quando você dá passos pra trás, você mexe com uma coisa que todo mundo tem. Mas ninguém achar bonito admitir. Ego. O ego está aí na vida de todo mundo. E ninguém quer falar que tem. Mas todo mundo tem. Quando você dá passos pra trás, o seu ego fica muito machucado. Ele fica assim, murcho, murcho, murcho. E você acaba se sentindo uma fraude. Mas quando você tem um caminho muito bem estabelecido. Você consegue perceber que é só o seu ego tentando mudar a rota. Eu percebia que era só o meu ego tentando mudar a minha rota. Quando eu estava deixando de ganhar mais. Pra ganhar menos. Pra entrar num outro caminho. Que é onde eu me via feliz. Eu me via sendo eu mesma. E tendo o sucesso que eu sempre mereci. Que eu sempre nasci pra ter. Que Deus colocou na minha vida como talento. Então eu mudei essa rota. Tive que dar alguns passos pra trás. E eu comecei a me enxergar nessa personificação da mulher que teria sucesso. Quando você começa a estudar essas mulheres que são parecidas com o que você quer ser. E essas mulheres assim. Que tem as áreas da vida muito bem claras. Não que só tem uma área bem clara. Como por exemplo a área financeira. Você começa a perceber o que elas fazem. E eu comecei a perceber que dentro dessa estratégia que eu tinha. Essas mulheres que eram referência. Elas tinham uma rotina muito bem definida. Elas acordavam cedo. Se exercitavam. Elas se alimentavam bem. Todos os dias elas estavam impecáveis. Assim no look e tudo mais. Existiam algumas mulheres que eu tinha de referência. Que eu tava observando. Que elas nem tinham um estilo parecido com o meu. Então eu sabia que eu não precisava reproduzir esse estilo. Mas ela tinha uma área da vida que me chamava muita atenção. Por muito tempo eu achei que eu só seria uma mulher de sucesso. Se eu fosse solteira. Porque se eu me casasse. Se eu virasse mãe. Eu iria perder tudo que eu tinha construído. E aí eu comecei a perceber que essas mulheres que eram referência pra mim. Elas eram mães. Elas eram casadas. E elas continuavam tendo sucesso. E aí eu tive que quebrar mais uma objeção. E eu te falo com toda propriedade. Hoje noiva. Morando junto com o Marcos. Foi a melhor objeção que eu quebrei na minha vida. Porque ter uma pessoa do meu lado que alavanque a vida junto comigo. Foi a melhor escolha que eu tomei. Porque hoje, estando preparada pra viver o meu sucesso. Eu também aprendi a escolher a pessoa que está do meu lado. Porque eu não sabia. Lembra? Eu escolhia um monte de gente que só me colocava pra baixo. Então eu tava remando ali totalmente contra uma maré de ressaca. Sabe? Eu não conseguia continuar com o meu barquinho. Porque tinha uma pessoa puxando pra trás. Dizendo. Não, você não é capaz. Você é isso. Eu vou te trair. E você vai ter que entender que homem é assim. Não. Pera. Calma. Tá tudo errado. Então ressignifiquei. Me reposicionei na vida. E encontrei uma pessoa que remasse na mesma direção que eu. E eu digo. É a área da vida mais linda. Mais especial que você pode viver. E aí enganada está você. De achar que só o seu parceiro romântico. Que é quem influencia na sua vida. Não. As pessoas ao seu lado também. Eu comecei esse vídeo falando isso. Porque também foi uma coisa que eu fiz. Eu fiz uma limpa em quem frequentava a minha casa. Eu fiz uma limpa em quem eu pedia conselho. Eu fiz uma limpa em quem estava do meu lado. Porque todas essas pessoas nos influenciam pra cima e pra baixo. E olha que legal. Quando a gente é adulto. A gente pensa muito antes de encerrar uma amizade. Porque a gente tem medo de não ter amigo. É muito difícil fazer amigo sendo adulto. Mas quando você tem um propósito na sua vida. Deus é tão perfeito. Mas tão perfeito. Que até as pessoas certas. Na hora certa. Sabe. No lugar certo. Deus coloca pra que você se aproxime. Quando você decide viver a vida que você mereceu pra viver. E você se comporta como tal. Você faz por onde. Desde a hora que você acorda. O que você veste. E até o fim do seu dia. Quando você agradece a Deus pelo que você tem. E pede a Ele também. Para que te dê abundância. Que você merece. E vai correr atrás. Tudo vai pro seu caminho certo. Tudo vai convergir. Pra onde tem que convergir. Porque você planta. E colhe aquilo que planta. Não existe plantar banana. E colher maçã. Se você planta sucesso. Você colhe sucesso. Se você planta tristeza. Você colhe tristeza. Se você planta zona de conforto. Você colhe zona de conforto. Eu mudei a minha percepção de mim. E isso mudou a minha vida. Então hoje. Eu me sinto pronta. Pra sentar aqui. E dizer. No momento que você virar a chave da sua vida. E perceber que você. Nasceu pra ser você. Na sua melhor versão. Amiga. Você vai entender tudo. Pra isso. Você precisa entender. Todas as micro áreas da sua vida. Não deixar nada de lado. Mente. Corpo. Relacionamento. Moda. A forma como você se veste. Maquiagem. A forma como você se comunica pro mundo. Cabelo. Sapato. Tudo. Tudo. Pense em você. Como carinho. Porque você é o seu ativo. Mais lucrativo. Se você se identificou com esse vídeo. Gostou desse formato. Deixa aqui nos comentários. Se inscreve no canal. E vamos juntas. Porque a gente tem muita coisa pra aprender. Você comigo. E eu com você. Um beijo. Tchau. Tchau.